O que ganhou a votação então é o Beorg, Bearstruck aqui, o ursomem de Norsk, né, que começa lá em Nagarond, tá tocando o Ulfric de fundo, que sei lá porquê. Bom, a gente tem o negócio lá de nos dedicar com o deus do caos, né, então a gente pode escolher aqui em live qual que a gente vai se dedicar. As caçadas selvagens, pra gente matar os monstros e eles servirem a gente. Ele tem infantaria agressiva, baseado em uma variedade de cavalaria e unidades monstruosas. Efeitos da facção. Erações diplomáticas menos 30 com homens lagarto, elfos nobres, elfos da floresta e Bretônia. A manutenção mais 10% pra todas as mamutes do caos. Clus de recrutamento menos 20% pra todas as unidades de scalpelobo, lobos polares de Norsk e cão de guerra de Norsk. Clus de recrutamento mais 15% pra todas as unidades de mamute. Nível dos recrutos mais 2 pra unidades de scalpelobo. Atributo caminhante pra todos os heróis scalpelobos. Efeitos do senhor. Atributo agressor em cerco. Liderança mais 10 pra todas as unidades de scalpelobos pro exército. Manutenção menos 25% pra todos os scalpelobos. Cães de guerra norskanos e lobos polares de Norsk. Do exército dele. Ok. Deixa eu checar só um negocinho aqui do crescimento, se tá configurado certo. Tá, espero que esteja. Coloquei esse bônus de 15 de crescimento pra tentar acelerar o nosso nível 5 de cidade, né. Já que nerfaram isso. Bom, a gente vai no mundo difícil, os dois. E a invasão do caso vai ser lendária, eu sei que vai aparecer na nossa boca aqui. Mas eu não ligo, vambora. Cansado de viajar através do mundo como mercenários, os homens ursos de Urslo retornaram para o norte, esmagando a tribo fraca Agol no seu caminho. Com sua nova casa assegurada, Beorg agora se vira seus olhos para preços mais suculentos. Que todos caiam sob o olhar do ursomem e entrem em verdadeiro horror e desespero. Beleza, então a gente começa aqui na Garonde, né. Com uma província inteira já, do deserto de Agol. Pra lápis da ruína aqui, eu já vou começar a colocar uma guardação no V1, porque é a cidade que tá mais isolada. É bom a gente tá de olho. Você, vamos vindo pra cá. A gente vai pegar esses caras aqui do sentimento do bosque morto. Pra ganhar XP. Você pode ir pra cá. Beleza. Pega dois salteadores. Pesquisa, vamos começar aqui com o buff para os salteadores de arma. Precisa dar bastante dano. O salteador é uma unidade que a gente vai ter que usar bastante no começo, tudo lixo. Aqui dos deuses do caos provavelmente eu vou seguir Khorne, porque é o que é mais sentido pra esse cara aqui. Ele não é o campeão de Nerva nem ferrando, nem do Corvo e nem da Slanesh. A América e o Slanesh eu gosto de ursos peludos, o que não é uma possibilidade a descartar, mas enfim. Eu vou começar com o mago agora, para recrutar. Porque eu não tenho magia no começo. Aí eu venho pra cá. Se eu pegar a 5ª cidade congelada agora, vou recrutar o mago aqui. E aí eu desço aqui. Pra ajudar. Magia vai ajudar bastante aqui no começo. Belacor. Você tem que dar uma voz de Belacor? Fior de Dross. Tá, agora aqui em cima, Palácio da Ruína. Vamos vir aqui no Shaman Sorcerer, Metal. Liderança do inimigo, menos símbolo da região local. Isso aqui é bom também. E isso aqui vai, Soren dos Björnlings. A escola do Metal vai ajudar bastante a gente. Agora a gente aproveita que você está aí e vamos recrutar... Eu guio o trigo. Embora os exércitos deles estarem em algum lugar aqui. Não está aí na Agrar. É importante, né? Deixa eu vir aqui nas paradas. Não quero ver o movimento de herói. De aliado. Smash rápido. Não quero ver o movimento de herói inimigo. Aqui também na neutra não. E smash rápido. Acelerar o processo. Essa campanha aqui está parecendo a campanha dos Rafflings lá. Que a gente tentou várias vezes para pegar um... Um começo bom. Porque senão não dá para prosseguir a campanha. Mas não saiu dali. Vamos passar aqui as unidades no esquema Menos 8 de ordem publica, uau, vou pegar as unidades aqui logo para ganhar guarniçao Tá, próximo turno a gente já vai para Nagrar aqui, o exército tem algum lugar aí O exército militar só aumentando Ferramentas de guerra, armas e armaduras não são os únicos equipamentos de uma guerra, as ferramentas que as forjam são igualmente importantes Agora a gente vem para cá, dar um oi para os nossos vizinhos, olá vizinho Só um segundo que eu também tenho esse cara aqui Vamos lá fazer a nossa primeira batalha Contra o Velal e uma guarnição pequena aqui E aí Felipe, boa noite Vou colocar vocês aqui porque eu vou esperar a nossa maguinha Ok, ok Vamos fazer as unidades para você enquanto o nosso maguinha se aproxima aqui Então aqui nós temos o nosso líder de facção, o nosso ursomem Beorg O seu capitão aqui, capitão, sei lá Oriel, o jovem Aqui temos os homens ursos de Uslu Salteadores normais, fantaria normal de Norsk Aqui atrás a gente tem os caçadores e salteadores que arremessam machado Caçadores e salteadores que arremessam as agarrias que são antigrandes Aqui... não, do outro lado Eu perdi eles, cadê eles? Aqui temos os caçadores Aqui temos os caçadores de guerra Norsk Unidade de base de perseguição aí E eu perdi uma unidade de kick Eu não sei onde eu coloquei E aqui os nossos scalpelobos Que são os lobisomens de Norsk aí Que são antigrandes Muito úteis de se ter no começo Nosso maguinha já está chegando aí Sucesso Eles vão secundar Não deixam vocês em marcha não Só vou acelerar aqui enquanto vocês andam A gente só precisa encostar aqueles cavaleiros ali com os nossos scalpelobos pra... Matar eles A gente tem aqui uma habilidade de invocação também Que invoca esses cachorrinhos aqui Vamos usar ela pra caçar... arquivos Mais cachorros... Mais cachorro... Agora é corrida muito louca hein... Vem pra cá... pera... deixa eu pausar pra ir todo mundo junto bonitos Pra cá... Pra cá... Aqui... 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 Aí vocês atiram aqui... 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 E quando eles aglomerarem a gente joga os magias Tem coisa que já tienen aqui... Estão no mundo que eles atestam? Aman surplus... Se não no mundo-" O que eles são ondas?" Outro家 da cabeça da cabeça da cabeça?" Ajudar a gente aí, né? Pega esses cavalos aí que estão fugindo. Já pode invocar o último cachorro. Invoca aí. Escapa o lobos. Volta aqui. Esquimpe os caras. Bem rápido. Os machados voando. Não! Estão caros! Não! Esse cachorro aqui desesperado com tanto de... Os arqueiros desesperados com tanto de cachorro atrás dele, né? Ajudar a gente não morrer juntos! Quem ainda esta lutando aqui velho? Ah ta Porque o nosso general e o nosso herói tem regeneração Que é o normal dos Scorpio Lobos, tem regeneração E são bem tanks por causa disso Você nunca estará seguro Você nunca estará seguro Que preenche a mente dos inimigos com imagem de seus piores pesadelos Ok Tirar 24 de liderança menos 18% de vigor de um inimigo Vou ser que vão colocar a patrulheira em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos Muitas monstruosidades se espreitam nas selvas, esperando uma oportunidade para atacar É preciso de muita força para colocá-las do seu lado Realmente, essas cachorrinhas gigantescas aí Vamos colocar aqui ataque voraz para a gente ganhar ataque corpo a corpo A influência dos deuses do escuro afeta até a ferocidade do ataque de seus servos Aumentando em muito poder e alcance Aí todos os aliados em volta vão ganhar mais 9 de ataque corpo a corpo Quer dizer mais 5, level 1 Mais 9 é o level 2 Beleza, muito bom Aqui, como a gente tem a densidade da gente pode recrutar salteadores né Então, enche de salteador Então, enche de salteador Pode pegar mais um até Ok, próximo turno, melhorar essa bagaça ali Matar eles logo e correr pra cara onde cá Enquanto tá a tempo Matar eles logo e correr pra cara onde cá O legal desse Army of the Dead aí Depois que eu assisti A plataforma lá da Plataforma vermelha né Ela te recomenda um documentário do filme né E esse do tigre zumbi O cara fazendo os movimentos era muito engraçado Porque é um cara mesmo É muito emocionado É muito emocionado É muito emocionado E eu não vou conseguir colonizar A cidade congelada Não vou conseguir colonizar a Shagrath E eu tava precisando fazer eles de vassalo O problema é Eu espalho a corrupção do caos e eles não Só que tem umas facções aqui embaixo de Elfo Que fica mais ou menos aqui Acho que é Clarcaronde Esse espalha a corrupção Esse ali compensa vassalizar Aqui... Nem tanto né Mas enfim Vamo lá atacar eles Um full stack aí cheio de lança pavorosa Tem que tomar cuidado com nossos lanceiros Duas sombras pra matar aí de preocupante também Vamo lá Ok... A gente vai esperar o nosso maguinha chegar aí né Ahn... É... Tá número... Espera aqui Vocês aqui Vamo de 7 senhores pros homens lagartos O Oxelot é o 7? Ou anunciaram o outro eu não to sabendo Não sei Nem leio o quanto tinha Nem leio como é que eu jogo base mas... Cara aquela morte é assim isso do filme né Ahn... Vamos aguardar o mago chegar aqui Vamos aguardar o mago chegar aqui Pachorinha Pachorinha Ok... calma lá... Essa é a impressão da gente Ah... Estão sambando Oh... Uaaa... O aaa... O aaa... To dooo... O uaaa... O tic tac, ah não, o tic tac já ta ai, pode crer, então são sete, toma esses cavens Escapulou mais pra cá, preciso jogar pra pegar esse cara aqui do direito Estamos jogando com a facção de Norsk, a facção do Ursi-Jorgin-Tribe, alguma coisa assim Eu venho Aquele momento tenso de filme que os dois exércitos encaram e ninguém faz nada, sabe? Analisando os movimentos friamente calculados do oponente É o que ta acontecendo aqui agora Tá, vamos fazer uma investida aqui agora Vem pra cá, vem pra cá Vem aqui, vem aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, vocês vão atirar aqui Vocês vêm pra cá Aqui vocês podem atirar em qualquer vantagem deles Pega esse cara aqui Já era, peguei um, peguei dois Dois cavalinhas, três cavalinhas despercebidas Não há tempo de perder 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 Só por enquanto o Scorpio Lobo segura a bronca ali, tranquilamente Sim O Lorde O Lorde Sim Não há tempo de perder O Lorde O Lorde O Lorde O Lorde O Lorde O Lorde Agora que a gente pegou os arqueiros dele, já meio que acabou Os saltadores estão aqui pra apanhar Lembrando que os saltadores, quanto mais eles lutam, mais fortes eles ficam aqui, por causa da fúria Eles vão ganhar essência física, a liderança tá corpo a corpo Aqui são os arqueiros! Coloca eles brigando, se eles estiverem com condições mínimas de ganhar, eles viram Coloca! Opa! Opa! Coloca os arqueiros! Eu amo isso agora! Esse é bom! Isso é o que os arqueiros falaram! Ele deve nos guardar! Mas não quero perder meus homens ursos de orla Perder esse ai fudeu tudo Não consigo controlar meus cachorros que estão fora de controle Completamente descontrolados Tranquei aqui com o lance nesse cara aqui, o general deles foi de base agora Vem pra cá Vocês podem voltar Os deuses demandam isso! Os deuses demandam isso! Aí já foi, vim pra esse cara daqui Não vou! Magia, magia, magia! Aonde? Quem ainda tá querendo lutar aqui? Acho que é do outro lado, hein Vai dar pra pegar, beleza Vai dar pra pegar, beleza Vai dar pra pegar, beleza Bora correr Escalpelobos não vamos morrer ai por favor, hein Só caçar um monte de arqueiro agora, gente Vamo lá Tem sombra aqui Tô mandando ajuda ali nos calpelobos Senão eles vão perder as unidades Vamos começar a correr já, então não voltei agora não Ah, volta sim, tá vendo o lance pavorosa Pode voltar, pode voltar Vocês já lutaram muito, não quero que vocês morram Então Você pode ir pra cá, pega esses caras aqui Deixa ele Receba o metal Dificinho Tá aqui Como não é cidade portuária Eu vou devastar E vou começar devastando pro corvo Pra ganhar reposição Mas depois a gente vai focar full corning Vamo lá Elmbro saqueador Esse belo capacete era usado por um saqueador inveterado Por algum motivo Parte dos estilos naturais dele ainda persistem Vocês tem cidade ainda? Pilar negro? Compreensível, põe reposição aqui A desolação brutal do extremo norte Cria tribos sanguinárias e belicosas Subsevientes Ou deliciosamente Sorge do poder do caos Tá, você vai colocar treinamento agora Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra como fora dele Aumenta a experiência por turno e mais cinco Tá deixando sua galera veterana Né? Eu acho tão legal Você não se devasse o bagulho pros deuses E fica esse totem aqui Pena que só fica o visual Podia ter algum efeito Além disso Além disso aqui também Da benção Vamo melhorar aqui Durante uma convenção Durante uma convenção de tribos Ou multi São atirados muitos sacrifícios A um grande fogaréu Enquanto os chefes tratam de seus assuntos Compreensível, tem um bom dia Deus, isso não me parece muito bom? Ah não velho O cara tá pedindo pra tomar ban O cara vem na minha live Falar um negócio desse É brincadeira Pedi a sua conta cara Facecam ser o game A gamecam E a sua cara grande E deixa o jogo pequenininho no canto Isso ai você ta descreveram As lives de... De vtuber E live de... Piscina da Twitch Que é o jogo pequenininho no canto Aí a mega piscina Com o biquíni do outro lado Tá, você pode colocar aqui também patuleira em marcha Eu não velho Apresar minha dignidade Apresar minha dignidade O que resta O que resta Harbinger de guerra Treque Um... Ahn... Caron de Car... Tá com pressão militar ali E com certeza tem patrulha né Esses elfos aqui... Se quisesse fazer paz em pagando pouquinho eu aceito Eu tenho expulsões para governar. Corta-se. O Bela-Core com sua espada é extremamente poderástica. O Bela-Core com sua espada é extremamente poderástica. O Bela-Core com sua espada é extremamente poderosa. Não queria destruir vocês agora, mas vocês não estão me deixando muita opção, né? Mais um turn para colocar a guarnição ali. Sim, eu tentei fazer a primeira vez essa campanha aqui, aí deu errado. Recomecei hoje de novo. Para ver se dá melhor, porque essa campanha é difícil para caralho no começo dela. Mas já tem mapa, Felipe, da Terra-média? Ou eu sou obrigado a jogar ainda na Europa de Orc, por exemplo? Porque o meu problema era o mapa. Vou ter que vir aqui chutar os caras de novo para acabar com eles, vamos lá. Eu furo esse passo, mas é. Tá, vou colocar a guarnição aqui agora. Vamos lá chutar o Maglan. Tá, vou ter que esperar meu mago chegar aqui, né? Para a gente poder minimizar as baixas. Então vem todo mundo para cá. Vamos lá chutar. Aqui e aqui, escutar o Pelop na direita e pegar os cavalos deles que estão ali. Só tem lance pavorosa lá, velho. Só sair cortando todo mundo e é isso aí. Comanda-nos! Todos os cavalos! Eu já vi alguns trailers de facção desse mod aí. Pega, eu fui pesquisar e vi que não tinha o mapa da campanha. Vamos indo para cima aqui. Vou para o cachorrinho. Tem cavalos dos dois lados, né? E Lubito, beleza? Boa noite! O grande mesasferas ele é antigrande, né? O outro cachorro já dá? Se eu vim ver o macaco! Ixi, ainda estou... Infelizmente não temos macacos em Norseca para ver, mas... Posso te mostrar lobos, mamutes. Macaco vai estar em falta. Vem com um bom cidadão que se importa com suas conterrâneas. Espalha os ideais da revolução perante esse chat. Ih, rapaz. Esses cavalos, vamos ali comer uns cavalinha. Pegar uns bife a cavalo, né? Deixa eu já mandar vocês atacarem aqui também. Vem para cá. Vem para cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. 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 Vocês todos esses cavalos aqui. E vocês dois vêm pegar esse cara aqui. Mago, a gente tem que achar um momento para assaltar essas magias aí. Tome! Skulls para o Skullthrone! Skulls para o Skullthrone! Segura! Tome! Move, vá! Ah, as caras correu. Sai fora. Tome! 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 Vocês vêm pra cá, vêm pra cá E vamos de Norskaw Tá, agora vocês vêm pra cá Vamos flanquear esses consagrados aqui Magia, aqui que tem um monte Você volta, Capelobo, lanceiros Ok, matou esse daí, agora vamos focar Nas fantarias General foi Você volta, não quero que ninguém morra aí Pra perder a fantaria E pra cá, tirando o esquilo, fugindo E a moral está balada Deserção por todo lado Tem uns arqueiros aqui ainda, motivados Vamos tirar a motivação deles Retreat A almoço está servida A almoço está servida Batalha de cidade, não precisa perseguir ninguém Ok, aqui eu não vou subjugar, vou devastar pro Corvo Plau Plau Tentenela do Bosque Morto Vão de base Bárbaro de Norsk, originário de uma terra cruel ao norte Repleta de troço do gelo, criando do caos e guerreiros austeros Mais capturada pós batalha, mais 12% Bárbaro Byerson Lingue, esse maluco descontrolado Consegue até ser páreo para os outros bárbaros Tamanha a fúria dele com o machado Ele tem que ficar do seu lado, entendeu? E dança mais 4 para a unidade de bárbaro salteador Que eu não tenho nenhum ainda Força da arma mais 10% para a unidade de bárbaro salteador Isso vai deixar um pouquinho roubado, mas vambora Coloca aqui Presença dominante, um senhor do caos a tudo domina Pois os inferiores são covardes diante dele Que escolheu ser perscrutada pelos deuses do escuro E aqui a gente coloca ataque voraz de novo Level 2, agora ganhou 9 de ataque corpo a corpo Se estiverem perto Ok, ok Tá, a gente está colocando a guarnição Agora eu vim para Nagrar aqui E correr para cá Vai sair dele e sair daqui É o momento perfeito para a gente atacar Vamos aproveitar isso aí Provavelmente alguém vai vir aqui Colonizar essas regiões que eu devastei Mas aí depois eu me preocupo com isso Não posso colonizar nenhuma Então não tem muito o que fazer É, mas não dá para devastar o mesmo povoado Encontrar como oferenda Tem que ser povoado diferente Tipo, esses dois aqui Se alguém vier aqui colonizar Devastar de novo não conta Martelo do cuteleiro Os nortistas seriam matadores menos eficazes Se não fosse pelos instrumentos mortíferos Tão aperfeiçoados que usam Vou ajudar mais 10% Para unidades de infantaria salteadora Ok, volta para cá Volta para cá Aqui, vou melhorar esse daqui agora A gente vai melhorar a guarnição depois A gente vai melhorar a guarnição depois Saudades de Fall Guys Inclusive Fall Guys teve mapa novo aí Que faz tanto tempo que eu não jogo Porque eu lembro que os caras conseguiam Acabar com o hype do jogo Lançando dois mapas novos Depois de, sei lá, meses Ok, tá conseguindo a guarnição Pergunta, eu reponho no Mark também? Reponho a mesma coisa Se eu ficar na cidade É Bom, mas se eu reponho no Mark Eu posso vir até aqui, ó Ah, mas se bem que É melhor a gente ir full Vem você fazer um scout pra mim aqui Pra ver como é que tá aqui a região Enquanto eu reponho Tá, a gente tem um exército full stack da Malida E uma patroa que tá aqui Parada Fica parada aí Analisando a situação pra gente Analisando tudo que estiver acontecendo Por favor Aí, passa o turno Não, mas Fall Guys dá uma moída mesmo, velho Depois daquele evento medieval lá Que eu lembro que foi o primeiro grande evento que teve Que basicamente os caras só pegavam Algumas coisinhas novas, assim De obstáculo Colocava em mapa já existente Não era a mesma coisa Tipo, é a mesma coisa praticamente Aí, tipo, desanimou Malida, malida Tá, vem pra cá Vamos desembarcar aqui Vamos aproveitar que a Patogria saiu de perto Próximo turno é nóis Em Para de cobrar tributo aqui Partiu FIFA 21 FIFA 21 não é o que? É o maior parto pra jogar Cara, quando meu irmão estiver no jogo Eu jogo FIFA 21 não é o louco Cara, é brabo, hein Qual time que seu irmão quer jogar? É, porque tem que ficar logando com as contas da EA lá no tempo Pra jogar online no negócio Ou até offline Ou até offline Saqueadores do dragão-osso Esses guerreiros impiedosos e veteranos são especialistas em pilhar, saquear e chacinar A razão da vida deles é matar e roubar Renda decoente de saques mais 5% Renda decoente da pilhagem de povoados mais 5% Aqui também ganhou isso Beleza Vou colocar pra você esse daqui Esse senhor tem um barito no apavorante Uma dádiva concedida pelos deuses mestres escuros Para garantir obediência Dimensão da hora de liderança mais 80% Assim a galera vai correr com menos frequência Você Hum Tá esse mago Você vai ser de quem? De Nurgle De Tizente Slanesh Slanesh Corna não pode ser porque Corna não tem magia Bom, aqui a gente ganhou uma magia interessante de fogo De Nurgle aqui também Muito dano mágico Não dá pra ver a magia, né? Tá, vamos colocar acho que o da águia mesmo Espírito vagante Muitos tolos Acho que Mais tolos é aqueles que vão pra guerra Com sua mente fora de foco Assim eles arriscam A desolação da águia E suas enganações Reserva de poder 200 de magia do inimigo Menos 5 Reserva de poder 200 de magia Nosso Mais 5 Tá, vamos colocar aqui agora Atacar Aparentemente será muito treta Porque tem caça de Arganefe, né? Mas vamos mesmo assim Também não gosto não, Mega Eu jogava só por Por entregozar, né? Nunca gostei de Jogar futebol em videogame Só tem um portão, né? Hum Eu vou ter que esperar o nosso mago chegar Com a ajuda dele eu consegui tacar bem a muralha Mas ele vai quebrar o portão ali Que é ali que a gente vai causar dano Com certeza da toa, como é que tá? As unidades mais fortes parece que eles colocaram no portão, né? Não, a Elphabrux tá aqui Nesse caso de Arganefe Não faço ideia, mas não tô na muralha Bom, lanço pavoroso Eu consigo brigar de boa 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 10 9 9 10 10 11 11 11 12 12 15 16 15 16 16 17 17 17 18 18 19 21 22 22 23 22 23 25 25 Eita porra Caralho, desvia aí Bom, até se você quebrar o portão, você regenera o que você perdeu aí Por que você não quer jogar Os Anéis Batalha pela Terra-média? Eu falei que eu não quero jogar? Sim, Senhor! Sim! Sim! Tá tomando flash aqui também, calma lá Quero acertar os caras de Arganefer, precisaria de botar dor de cabeça Vou fazer eu faço bruxas, qualquer um dos dois eu tô bom Eu joguei isso aí no Playstation 2, eu acho, esse jogo aí, não foi no Xbox Eu vou te ver Você tá matando o portão? Acho que não parece que tá dando nenhum dano O que é que você não tem dano de projeto da torre e morrer? O que é que você não tem dano de projeto da torre e morrer? Ele foi matado Sim Sim Shaman, sorcerer Fica aqui pra você não tomar dano de projeto da torre e morrer Agora tá batendo aí Eu conheço vocês ajudar aqui Cadê os cascos de Arganefer? Eles estão se mexendo, ai é fácil Não, fica parado, por favor Vamos subir para você atirar a flash mais fácil, vai Brigar com os arqueiros é de boa com a gente, salteadores aqui, não tem nenhuma dor de cabeça para brigar com eles Vamos jogar mais salteadores lá em cima, vamos lá Mas na hora que eu ia soltar a magia, os caras se mexer Paradinha hein, paradinha, tem que tomar magia E vocês para cá 66% Tem arquivos atirando a rede aqui, acerta eles Se conseguir depois eu vou focar vocês só nos carrascos Vamos lá E para cá 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 Apenas as caixas! Apenas as caixas! Não há tempo, Lidl! É hora de ir! Apenas a ação! Deve ser uma asfantaria para ajudar a gente aqui. Já pode se aproximar aí, Mago, se ator é nossa. Mais magia lá no portão. Desse lado aqui que tem as alfas bruxas de preferência. Os caras de Arganef estão aqui na muralha, hein? A armadura deles. Porrada. Estão movendo! A armadura está voando! Acabou, beleza. Esse aí pode correr. Tem mais um aqui. Já vai pegar aqueles arquivos lá atrás. Com a magia tudo fica melhor. Os caras de Arganef. Os caras de Arganef. Queria tirar esse caras de Lobo aí, mas eles estão fora de controle. Nossa, eles estão morrendo e não saiu. Aí, finalmente. Pedindo de Coração da União do... Ok, Escapelobos. Sai daí! Vocês estão correndo para dentro velho. Sai dai inferno! Os capolos estão loucos, estão brincando de ping pong aqui Tudo nosso, boa! E os capolos estão vivos por um milagre Tá, aqui eu vou ocupar, né? Varinha de Azevich Aquele DJ lá, né? Azevich Portador dessa varinha negra Cravejada de jade brilhante pode aumentar os ventos e os versos suitiços Tá, é bom Secretário, servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros Os reinos dos mortais aceitam as secretas que veneram Os deuses verdadeiros e assim nossos planos desdobram Muito bom Eu guio o trigo Você pode colocar aqui Para bufar os canis de guerra Só as criaturas mais ferozes só que possam bufar os scalpelobos, né? Aqui ó, gelacerado O frio intenso penetra na carne e queima as extremidades dos inimigos Até todos partirem Demandado, ataque por pacor mais 4 Para scalpelobos, entregar os nortes canas e entregar os nortes canas de gelo Bufar eles Ataque voraz de novo aqui Ataque voraz de novo aqui Ataque voraz de novo Vou matar o pico-mon Exatamente Seremos todos os pico-mons aqui agora Esses ruscarls aqui parecem interessante Aí você tem guardião Nossa A sanidade é boa, hein? Tá aqui Eu queria melhorar essa parada aqui E eu acho que colocar a manutenção agora reduzida Tendo só uma província vai ser meio inútil Reduzir 3% de manutenção Mas aumentar o crescimento é útil Então vou gastar aqui sim Mas não vou gastar aqui Porque eu só tô com 2.800 de render Tá menos 200 Então dá uma segurada Aqui eu não consigo construir muita coisa, né? Dá pra liberar o negócio dos campeões salteadores E só Podia abandonar a Nagrar, velho Beleza, Felipe Valeu pela presença de qualquer forma Boa noite Nagrar vai cair pra rebelião, velho Quando eu ver que tá eminente cair pra rebelião Eu vejo que tá abandonado Não vai dar pra ficar controlando a rebelião ali Ou deixa eles pegar e devassa, né? Pra eu ganhar pontos As vezes que eles morreram, boa E as vezes que ele morreram Bela Corr, a passeio Ele tá com o mole das serpentes Ele tá com o mole das serpentes? Devote com o Atalhas é o seguinte senhor Esse é o meu single Não, não, não Vamos vir direto pro ponto Mercador de Escravos Então nesse FIFA 21 Tem aquele esquema ainda de Carreira Eu lembro de um negócio de carreira Você conversava com o time merda comprando povo Embora eu não conheço ninguém mas tem isso ainda aí Qual era no pass change? Sei lá Na verdade acho que era no Winning Eleven Era muito antes desse Harbinger of War Norrskar Cada player sendo um jogador Nossa onze pessoas jogando Aí é foda E como é que é Como RPG o negócio Você vai jogando e vai subir status É isso? Dá pra alguém ser o goleiro? Como é que você joga de goleiro no No futebol de videogame mesmo? Pedra do Machadeiro Quanto mais numerosos e afiados Foram os machados de arremesso Mais decapitações e cortejamentos ocorrerão em combate Punição mais 10% para todas as unidades de projetos Salteadores 1% de projetos mais 15% para todas as unidades de projetos Salteadores Beleza Pulou pros lados, mas dá só no pênalti da pra fazer isso Sim Há recompensas Tá menos dezenove a parada ali Guarni publica É a nossa Área expert Aqui dá pra colocar guarnição Os nórdicos defendem suas posses Deixam-nos a salvo dos diversos predadores Que habitam essa terra impiedosa Bastão proibida Se o artefato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos da magia Mas detrimento do seu usuário Ah não, esse aqui de perder vida é foda A destecador de mamutes Esse aqui vai ser inútil pra ele Não é nada fácil conseguir a cooperação de uma criatura tão grande Peluda e fedida Os mamutes que ela doma Também não são nada amigáveis É verdade Mas tira a liderança do local, então é bom Batedor das montanhas Algumas das cordilheiras de Norsk São intransponíveis Mas se existe um caminho Esse homem já passou por ele Subjulga os Druk Apesar de toda a crueldade Os Druk são apenas elfos Tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes Ele apresenta mais cinco lutar contra elfos negros Aqui a mesma coisa Põe aqui ataque frenético agora Violência tamanha que beira o delírio Frenesi, nem começa a descrever Agora além de 12 de ataque corpo a corpo A gente vai ganhar 36% de bônus de investido no ataque É, acho bem difícil a gente fechar 11 pessoas Quem dirá reservas? Tem que gastar 4 pontos aqui, então põe isso aqui De novo Agora aqui Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo Armadura Põe isso aqui Ataque defesa corpo a corpo Deixar os salteadores bem buffados Deixar os salteadores Ataquei os salteadores Ah, essa facção aqui não espalha a corrupção né Tô quer chegar nos elfos que espalham a corrupção, velho Se eu fizer um DC elfo de vassalo E ele conseguir pegar as outras cidades pra mim que eu não consigo E ficar me preocupando em devastar tudo Ih, rapaz Tá bom, e cara de cara ele colonizou uma cidade lá em cima A gente empatou ídolos negros e já estamos de cara ali em Harganeth Tá, vamos subindo aqui O exército deles tá lá em cima, né Vai ter rebelião ali em cima, né, inagrar Abandonar a província Bandeira do urso, aqueles que marcham sobre a sombra da bandeira do urso lutam com mais afinco Capturados por um frenesi profano de batalha, algumas vezes excessivamente A gente vai ganhar essência física, dano perfurante, dano da arma, bônus de vestida, ataque corpo a corpo, interromper o surto psicótico de quem carregar essa bandeira aí, tem que passar por uma unidade Se a gente for lá com você, você vai ser atacado pelos caras então E pra cá E aqui também vai ser meio difícil de não ter uma rebelião A minha vista está perfeita por um alcance E o crescimento aqui vai demorar horrores hein Outros menos 15 Controle da região muito baixo Ok Noseron Ainda Garon entrou de aliança militar agora com a Arganefe, só porque declarou guerra na gente. Ainda bem que declarou guerra um turno antes disso acontecer, senão vai ter que brigar com os dois. Ah, deu tempo para os cara atacar e desabandonar. Talvez seja para defender. Tem dois campeões salteadores aqui, vou tentar defender. Agora eu já apertei para abandonar, então independente do que eu fizer aqui, vou perder a cidade. Vambora. A gente pode tentar brigar nesse high ground aqui. Vou puxar isso para cá. A gente luta com vantagem. Tem uma unidade nova aqui para mostrar, que são os campeões salteadores. Um salteador mais parrodão. Quase perto de virar um guerreiro do caos. Um crise de força. Tem todas as etapas de Norsk, que eles vão subindo o nível de favor com os deuses. E os campeões salteadores estão bem próximos de virar guerreiros do caos. E os campeões salteadores estão bem próximos de virar guerreiros do caos. O que são os drogas? alteiros do caos! O que são os deuses? Os drogas deram offs. Encontre-os! 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 Opa! Encontre-os! Encontre-os! Technology ascensores. Atenção! E olha quem voltou, os cavalinhos chatos, não morre de nenhum Caramba, o cara aqui é o melhor arqueiro do mundo lutando O cara deve ter uns 4 infantarias, não pode Vá-los! Sim! Vá-los! Sim! Sim! O que você acha? Vá-los! 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 Vou cercar esse cara aqui agora Vocês vêm para cá, deixam-o perseguindo Vem para cá, espadas soturnas Ataca os mortais! Vá-los! 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 Fica com a penda. Fica com a penda. Fica com a penda. Fica com a penda. Eu não vou te despoilhar. Fica com a penda. Fica com a penda. Corgimon! Fica com a penda. Os pendaos não estão me permitindo. Os pendaos não estão me permitindo. Assim, para a ciência principal não dá para manter. Pode dimensionar. Ok, vou pegar o sacrifício. Aproveitar o dinheiro. E agora a cidade vai só. Pow! Pow! Não dá nem para ver. Ih, não abandonou porque eles cercaram a cidade? Ok, não preciso. Vou atacar aqui a torre da luz negra. Tem até medo do que a gente vê nessa torre aqui. Imagina uma torre toda feita de luz negra em uma cidade inteira. Dê alguma coisa. O que você não deve ver? O que você não deve ver com essa luz? Vamo lá. Fique a verdade. Vamos tentar sortear aqui a Verte Magia. Ok. Vamos aguardar o nosso mago chegar aí. Maneuvering, maneuvering Não tem como Mas a classe deve ser escolhido de boa Ah, eu acho que você vai pegar um mago de gelo Logo que o seu nome vai ser no Ifrit Eu espero um mago de gelo Sabia, isso é muito bom a deviação Vou atacar aqui 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 E aqui Vocês vêm pra cá Aqui Aqui Vou pegar os cavalinhos deles ali Vambora, todo mundo junto YOLO Vambora Vambora Não Esses cavalos dos Elf's Negros É uma coisa muito horrível Acho feio, feio feio Eu sei que é pra buscar, mas é feio que dói O caos do caos é estiloso por causa da armadura, mas por baixo deve ser feio, feio, tipo aqueles juggernauts de Korn, esse cara é estiloso por causa da armadura, mas o bicho é feio. Jornal! É exatamente isso, nem para ser cavalheiro aqui prestes esses caras prestes... Vamos pegar ali a Lourzitell. Todo mundo devidamente flanqueado. Acabou já. Aí. Esse rebain da perdição machuca. Quando acerta assim. Vou pagar, óbvio, né? Trabalhar de graça. Tá aqui eu vou ocupar. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino. Pelo menos temporariamente. Resistência física é mais 7%. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão ganhar a quantidade da disciplina. O faz o seu olhar severo da imagem estampada na bandeira. Sente que deverão lutar sem jamais demandar. Liberança mais 7. É um bulto inabalável para a unidade designada. Tá aqui. Na torre. Acho que eu vou colocar o negócio da ordem pública. É crescimento. Porque. Eu preciso melhorar essa província rápido. Se eu quiser que não tenha rebelião, né? Vai ter ganhamento de novo. Quanto de piragem tá dando aqui, velho? Dá pra ver? 5.400. Bom. Vou melhorar o palácio da ruína aqui com o pouco dinheiro que me resta. pra melhorar a guarnição ali. A primeira cidade que vai ser atacada é ali. Mas a corrupção vai ficar bem alta aqui agora, então... Tá de boa. A vôlei é maravilhoso, né? São cada jogada que dá aquele close. Fala assim, nossa, velho. Que jogada incrível. A vôlei é maravilhoso. Acordava às 3 da manhã pra assistir o jogo de Olimpíada. Mas é que o outro tem mais jogadas, né, velho? Umas jogadas incríveis que você fica babando olhando jogadas. Caraca, que jogada incrível. Horda Skurgan. Hum. Como é que eu vou fazer aqui agora? Porque eu tenho necessidade aqui que vai ter rebelião se eu sair daqui, né? Recorded Pública tá 6. Eu posso deixar o Mago aqui cuidando pra mim. Caraca a Nef eu não sei quanto tem na guarnição dela ali. Mas eu poderia chegar ali de cara já e derrubar a capital deles também. Como é que tá a sua força? Tá quase igual a minha. Nesse ponto é meio perigoso. Desembargar aqui já que a gente já pilha esses comédia aqui. Por que que eu vou tomar uma atrição aqui mesmo? Ué? Você disse algo? Todas as mãos. Provavelmente, Mago. Só passar mais um turno aqui. Morska! C�á! Morska! Estirei. Morska! Morska! A CIDADE NO BRASGADOR Ok, vamos salvar aqui agora Peraí que tem empaturas mexendo Salvar Agora sim Salvar